É uma grande satisfação você estar voltando para o clube, na verdade a gente deixou encaminhado o acerto logo após o acesso e o planejamento começou já naquele momento, mas o Vinícius tinha que cumprir algumas coisas de eleição, mas é importante, você consegue manter a base da equipe, fazer o planejamento, entender dos reforços necessários para a gente montar um time competitivo, para fazer uma competição no nível do que a gente espera.